Se ganho na lota que eu tomo todo merda Se ganho na lota que eu tomo todo merda Se ganho na lota que eu tomo todo merda Se ganho na lota que eu tomo todo merda Se ganho na lota que eu tomo todo merda Se ganho na lota que eu tomo todo merda Se ganho na lota que eu tomo todo merda Se ganho na lota que eu tomo todo merda Se ganho na lota que eu tomo todo merda Se ganho na lota que eu tomo todo merda Se ganho na lota que eu tomo todo merda Se ganho na lota que eu tomo todo merda Se ganho na lota que eu tomo todo merda Se ganho na lota que eu tomo todo merda